GARANTIDO Sou batuqueiro E sou feliz o ano inteiro Em Parintins é tradição Brincar de boi no São José Na cadência do surdão Na virada da caixinha No swing do repique No toque ritmado das palminhas Vem brincar Ao sabor da emoção No compasso do rocar No embalo da canção GARANTIDO 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 GARANTIDO, meu amor, meu campeão GARANTIDO 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 Sou batuqueiro, meu amor, é verdadeiro Sou vermelho de paixão Sou batuqueiro, meu amor, é verdadeiro, sou vermelho de paixão Sou batuqueiro, meu amor, é verdadeiro, sou vermelho de paixão Sou batuqueiro, e sou feliz o ano inteiro, em Parintins é tradição, brincar de boi no São José Na cabeça do surdão Na virada da caixinha No swing, do repique, no toque ritmado das palminhas Vem brincar ao sabor da emoção No compasso do rocar, no embalo da canção Garantido, 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 meu amor, meu campeão Garantido, 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 garantido Sou batuqueiro, meu amor, é verdadeiro, sou vermelho de paixão Sou batuqueiro, meu amor, é verdadeiro, sou vermelho de paixão Sou batuqueiro, meu amor, é verdadeiro, sou vermelho de paixão Sou batuqueiro, meu amor, é verdadeiro, sou vermelho de paixão